Hoje para vocês no canal esse lindo conjunto bem legal, requerimento programa Sav Wizard e apenas uma rodada de dois consoles, apenas uma para poder estar chegando nesse resultado menos de 5 minutos tudo muito rápido. Então para isso eu vou estar deixando na descrição desse vídeo uma preparação que vocês vão trazer dois preparativos sem precisar estar fazendo nenhum procedimento da ave, apenas recebendo a ligação no modo história e trazendo online. E para isso no espaço 20 vocês vão estar guardando por as luvas que vocês queiram, apenas as luvas e em seguida vocês vão estar colocando em qualquer roupa que tenha o distintivo IA e vão estar deixando uma roupa padrão. E vai estar vindo até o desafio contra o relógio, aqui eu já carreguei a preparação que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E agora vocês vão estar montando naquele seu veículo pessoal e vou estar mostrando o que vamos estar fazendo. Ativou, selecione o personagem Michael. E agora vocês vão estar aguardando por essa ligação do Lester e assim que ele começar a falar, apareceu essas palavras, vem no editor Rockstar e por ali vai estar entrando no modo diretor. E Antony V nos favoritos vem em personagem online e vem nos favoritos isso para poder estar passando o distintivo IA. Então primeiro vocês vão estar trazendo essa preparação, esse preto que está com essa brusa de cor verde. Sai para o modo história e vai estar entrando na sessão de convite e vai pedir para o amigo já ficar dentro dos serviços, esse de missão competitiva. Eu deixei um perfil meu já dentro desse serviço, mandei o convite também, vou estar seguindo e agora aqui dentro em roupa vocês deixam a posse de jogador e passa a seta aonde guardou as luvas e vai estar voltando para o atual. Vai acontecer isso aqui também. E vou deixar na sessão desse vídeo também o e-mail do seu Luiz para aqueles que querem estar adquirindo ou sabem o Wizard. Bugou a primeira preparação, vai estar salvando. E aí em seguida é o mesmo procedimento, vai estar carregando de novo a preparação. E vai estar colocando a roupa padrão com o distintivo IA. Ativa. E mais uma vez vai estar selecionando o personagem Michael. Nasceu, mais uma vez vocês vão estar guardando a ligação do Lester. Bem tranquilo e fácil para esse conjunto. Vem no editor Rockstar, modo diretor. Primeiro vem em atores online para aparecer o Crash IA e vem no escolher atores favorito. E selecione essa segunda preparação preta que está com esse uniforme de piloto. Sai para o modo história e vai estar vindo para a sessão de convite. E essa segunda preparação não precisa entrar no serviço. Vai estar nascendo desse jeito. Vai estar vindo para a loja de roupa. E antes de salvar vocês vêm nesse menu de luvas. E vai estar comprando a 26 para manter a textura das luvas do C1. Salva da console 2 assim. Coloca na roupa do console 1 e vai estar vindo nesses capacetes de motoqueiro. E vai estar comprando o número 7. Coquinho, caveira, esse daqui. Salva de console 1 porque ele vai dar a textura do capacete preto mod. E no espaço 20 o torso que vocês queiram de opção. Pode ser esse, pode ser corpo inteiro, pode ser qualquer um que vocês queiram. Console 1 então, vocês vão colocar um óculos e vai habilitar o paraquedas de Israel. E vai ativar o netcute. Assim que o amigo nascer no console 2, ele vai colocar em cima da roupa do console 2 e não vai ativar nada. E já te avisa depois do círculo. Após retornarmos, dá um clique no conjunto. E do modo história, voltando, vai nascer assim, desse jeito. Vai entrar no serviço de missão competitiva, deixando a opção posse de jogador. Eu já estava dentro do serviço para mandar o convite. Vocês pedem para o amigo estar convidando depois do procedimento do netcute. E aqui dentro passa a seta onde guardou aquele torso 2 que vocês queiram e volta para o atual. Vai acontecer isso aqui também. Para a gente retirar esse conjunto, vocês apenas mudam o nome do paraquedas e saem do serviço. Somente isso. Vai estar salvando. E agora, para a gente poder passar o cinto de opção, compra esse tipo de fumigador preto. Vai estar vindo até o telescópio. Seleciona essa roupa. Salva. Desse jeito. E vai estar entrando dentro do serviço titânico. Confirmando as definições para estar jogando. Que automaticamente essa manga longa vai ser quitada. Vai estar salvando na loja de arma aqui dentro do serviço. Assim, desse jeito. E agora pode estar escolhendo o cinto de opção. Tanto codre policial, cinto de paramédico, cintos coloridos. Fica a escolha de vocês. E vai estar entrando no serviço novamente. Caça ao espias. Deixando a posse de jogador. Passa a seta para ele. E pronto. Vai estar bugando para vocês esse cinto. E como eu salvei no espaço 20 o capacete mod de preto que eu fiz a textura. Vou estar passando pelo telescópio. E os acabamentos que vocês podem estar passando para essa roupa. A mochilinha preta vai combinar bem. Essas de Caio Périco. Mas essa dica bem legal para vocês no canal. Para poder fazer belos conjuntos. Usando o Savo Wizard. E uma rodada de dois consoles somente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço do Manenok. Fica na paz todos. E até no próximo vídeo que vai sair para vocês no canal. No capricho. Fui.